Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, você tá ligado que o FanJoyce é onde reúne os melhores destaques, incluindo Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar, Messi, só os melhores. Muita gente só vê esses, só que por trás desses tem alguns jogadores bem top e que passa meio que despercebido. Vem comigo porque hoje eu vou te mostrar o centroavante, que é o estilo que muita gente quer, mas tá difícil de encontrar. Velocista, finaliza bem, que que tem um contato físico muito bom. Vem comigo que eu te mostro ele agora. Antes de tudo, não esquece, você, assistiu o vídeo, gostou, quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aquele like monstro, inscreva-se no canal e seja muito bem público. Gestão do time e essa é minha equipe principal. Você já viu ela várias vezes. Já até fiz um vídeo com ela, mano, onde ela passeia no online. Às vezes passeia, às vezes não. Hoje vamos trocar de centroavante porque eu vou colocar esse carinha. Vamos ver aqui. Dúza Vlajovic. 1,90m. Sim, muito alto. 20 anos. Aqui no PES tem 20, na vida real tem 22. Controle de bola de 89. Finalização de 98, cabeceio 90, para um cara que tem 1,90m, mano, cabeceio de 90 não é tudo isso. Mas, cara, legal. Pelo menos ele tem uma altura legal. Velocidade e aceleração muito boa. Força do chute sensacional. Contato físico, demais, 98, mano. Show de bola. Resistência de 95. Aqui temos forma física 5. Ruim. Mas, a resistência à lesão dele é 3. Então, meio que compensa. A frequência de pé e a precisão não é das melhores. Quer dizer, é a pior. Agora vamos de habilidade. Chute de longe, cabadinha, chute de chapa, chute de primeira, curva para fora, perito e pênalti, malícia e espírito guerreiro. Uma dessas habilidades aqui, se eu não me engano, foi eu que coloquei. Beleza. E é artilheiro. Vamos voltar aqui, ó. Vamos pegar Dúza Vlajovic e colocar na equipe. Como ele é canhoto e ele tem uma frequência de pé e uma precisão que não é das melhores. Então, vamos colocar ele na esquerda. Sim, para ele chutar com a perna boa, filho. Belezinha. Vamos colocar aqui Forlan e Dúza. Deixar tudo ok. Vamos jogar uma sequência de duas partidas. E eu vi muita gente reclamando que está difícil para entrar em match day, entrar em partidas online. Cara, infelizmente, essa limitação de servidor está muito chata. Mas, cara, tem que ter paciência e ficar reconectando. Nos últimos jogos, eu demorei 3, 4 minutos para entrar. Atualizou os dados. O primeiro adversário está na área. O que está acontecendo, cara? O moleque tem 1639, se eu não me engano. Meu amigo, time forte. E o cara tem um nome muito estranho. Está aí. Time de um adversário, praticamente, Icomomens usa ala. Tem que prestar atenção nessa ala, filho. Olha só. Robson e David Beck reinvestido. Isso é perigoso. Vamos estar preparados, porque ele já vai usar aquela tabelinha de... Isso. Ainda bem que não deu certo. Ainda bem, cara. Beleza? Aqui, ó. Show. Ó, o Vlahovic. Mano, eu vou errar o nome desse cara várias vezes. Já estou até vendo isso. Ele me parece ser um cara que não é trapaceiro, filho. Pelo menos de início, né? Ele tem cara de que tem a noção boa. E é isso que está acontecendo. Roberto Carlos. Nossa! Já foi F. Minha lateral aqui está muito exposta, filho. Olha só. Beckenbauer, David Beck. Minha lateral está muito exposta. Muito pouco exposta. Nossa! F lateral, cara. Mano, o que vai acontecer aqui? Minha lateral está muito exposta. Roberto Carlos sobe muito. O que é que eu vou fazer? Mano, Beckenbauer. Infelizmente, vai ter que jogar de L e E. E eu vou colocar um lateral cansado aqui. A jogada desse cara é pela lateral. Roberto Carlos sobe muito. Não marca tão bem. Ele vai pegar várias tabelas. Já que eu vou arriscar, vamos arriscar de um zagueiro na lateral esquerda. Beleza. Roberto Carlos. Cara, tu é bom. Mas nessa situação, tu vai estar em maus lençóis. Vamos de jogador cansado. Vou colocar lá na frente. Mano, Neuer. Olha só. Feedback. Beleza. Aqui, ó. Show. Nossa! Deu tudo errado, cara. E aí? R10? Meu amigo! Que horror, velho! Sobrou tudo errado. R10 não perdoou. Pelo menos estou na frente. Mas, cara, vai complicar. Aquela lateral vai complicar muito. Tá aí. R10. Faça a sua dancinha, filhote. Faça a sua dancinha. Acompanhe ele. É isso. Show. Vamos ver como eles vão reagir que foi de debatado o gol. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Robson. Show. Isso. Tô falando, mano. Nossa, cara. Mano, eu tô falando, filho. Lá, o beat. Bora. Jora. E aí? Travou tudo. O goleiro pegou. Vou chamar o Beckenbauer aqui. Vai dar uma bagunçada nessa zaga. Vou colocar essa bola dentro da área. Um pouco baixa. Vamos ver. Não deu tão bom. Bora. Robson. Aqui, ó. David Beck. Bateu fraquinho. David Beck. Beleza. Baking ball é do céu. Bora. Começar aqui, ó. Show. Vamos lá. Vieira. Robson. Bora. Aqui, ó. Lá em cima do Vieira. Ronaldinho. Bora. Dá um passe rápido, filho. Bora. Aqui, ó. Blusa. Muito forte. Aqui é na paciência. 1 a 1. Tive a oportunidade de chutar uma vez. Quer dizer, duas vezes com ele, né? Essa aqui foi muito forte. Exagerei. Bora. Aqui, ó. Robson. Ah, falta. Ainda vou levar cartão amarelo. Que azar, velho. Não vai fazer mais nada. Beleza. Aqui, ó. Vai em cima. Volão. Volãozinho. Não conseguiu sobreviver muito bem ali. Nossa, eu puxei meu jogador de maneira totalmente equivocada. Equivocada, equivocada e equivocada. Y, equivocada. Nossa, mano. Por causa de uma jogada horrorosa, você toma um gol. E o time conseguiu virar o placar, gol. Volão. Só faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória se afapar, né? É preciso segurar o jogo. Bora, aqui, ó. Aqui, ó. Ele sabe o que tá fazendo, cara. Sabe o que tá fazendo. Sabe o rolê que ele tem. Beleza. Aqui, ó. Aqui, ó. Vlahovic. Show. Tá aí, garotinho. Faça o seu. Faça o seu gol. Muito bom. Muito bom mesmo. É isso. Esperou o momento certo, garoto. O cara tá de batistuta. É. Batistuta é. É visão, filho. Opa. Nossa, quase. Agora, R10. Vlahovic. Aqui, ó. Beleza? Não. Outro cartão, velho. Outro cartão. Tá de brincadeira. Na trave e cartão. Tudo sem querer, velho. Tudo cartão sem querer. Meu parceiro. Último ataque pode ser nosso, hein. Beleza. Aqui, ó. De errar. Último ataque pode ser meu. Aqui, ó. Aqui, ó. E bapê. Isso, garoto. Vamos, vamos. Boa. Tirei, bapê. Bora. Vamos ver aqui. Beleza. Consegui. Tirei. Gol. Vamos. Consegui. Bora. Uh. 3x2. Joguei muito, cara. Fiz estratégias. Consegui. Mano, a gente foi muito bem, cara. Quando eu digo que eu ganhei na sorte, eu digo. Mas quando eu digo que eu joguei bem, cara. Eu joguei bem, mano. Essa daqui, cara, ó. Mentalidade, filho. Tirei o Roberto Carlos, que tava dando muito espaço na lateral. Me arrisquei em jogar com a cartinha cansada. E a gente venceu. Venceu. Venceu com V de vitória maiúsculo, filho. Agora é chuva. Olha só. Tirar só o R10, cara. Beleza. Mas já vai ser uma mudança daquelas, cara. Quem eu devo colocar? Eu acho que esse daqui, né? Tá aí. Cacazinho. Vou colocar o Cacá. Essa é a segunda e última partida. Galácticos. 1.438 pontos. Beleza. Ele veio outra vez pra jogo. Cara, agora é uma partida em que temos Cacá. Não é o R10. Faz dias que eu não jogo com Cacá. Ih, muda, cara. Uma é jogador de infiltração. Outra é jogador clássico número 10. O time do meu adversário tá aqui. Um time forte com jogadores de lado zagueiro. Primeiro, vou tentar pegar aqui nesse kick-off, né? Kick-off. Ele já se perdeu um pouco no kick-off dele. Espero que esse perdeu total agora. Isso. Isso. Adiantou. Show. Vai conseguir. Posição muito ruim. Nossa, eu me coloquei numa posição horrorosa agora. E eu também. Tá uma chuva de erros aqui. Caraca, que pressão que eu tô levando. Ah, fi. Calma. Relaxa. Meu Deus, velho. Calma. Coloca... Não! Eu tô só querendo... Bora. Bota essa bola no chão. Bondike. Essa partida aqui vai ser meio estressante, cara. Eu já tô vendo isso logo no início. Essa partida vai ser muito estresse, cara. Na moral, não vai ser pouco estresse, não. Vai ser muito estresse. Ferrou. Lag. Meu... Que partidinha, mano. Olha só. Nossa, caraca. Eu tô me arriscando de um modo, cara, que não é normal. Tá em... Com veneno, fi. Na moral. O que que tá acontecendo aqui? Mano, o time desse cara tá... Show. Robson. Meu time não tá entrando em campo, cara. Ah, quer saber? Eu vou colocar o volante pra subir. O que que tá acontecendo nessa partida é palhaçada, velho. Palhaçado. O que tá acontecendo nessa partida é palhaçada. Como que o meu time tá simplesmente sendo amassado dessa forma? Por que que eu fui colocar o Kaká no meu time? Me fala uma coisa dessa. Por que que eu fui colocar o Kaká na minha equipe? Calma. Vamos botar essa bola no pé. Esse negócio aqui tá muito estranho. Bora, colando. Calma. Vamos botar essa bola no pé. Vamos botar. Esse negócio tá muito estranho, cara. Como assim? É impossível um negócio desse. Pois o Cole fez em 10 minutos do que o... O Kaká não fez... Em 40... Em 40, não. Em 50. E aí? Falta. Temos aí alguns minutinhos pra tentar fazer alguma coisa. Aqui, ó. De back. Bora. Aqui, ó. O goleiro pegou. Nossa, um pouco baixo, hein. Campeão. Bora. Beleza. Aqui, ó. Aqui, ó. E aí? Falta. Aqui é impossível fazer um gol, cara. Será que vai lá do outro lado? Mano, é muito difícil, filho. Muito difícil. Acabou. Mano, como? Como isso acontece? Tem algumas partidas que o seu time... Após esta partida, alguma coisa que você... Cara, duas partidas em que não deu muito de avaliar essa cartinha. Duas partidas muito difícil e bem diferente. Na primeira partida, ele foi muito bem. Foi ele que fez o gol decisivo pra gente ganhar. Na segunda partida, cara. Só tentei jogar e, meu amigo, o time com o Kaká não rendeu nada. A gente só começou a melhorar depois que ele saiu do time. Mas é isso. Acontece. Quando a gente muda as peças, muda o estilo de jogo. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E eu gostei da cartinha, filho. Vejo você em um próximo vídeo. Fui! Fui!